Cabeça pra cima Entendendo? As respostas, elas... A gente precisa explicar. Precisa mesmo. E quanto mais a gente explicar, mais sentido vai fazer, mais ele vai de fato... Mais saudável vai ficar. Mais saudável, né? Mas ele vai de fato aprender a... Ele é um adulto em construção, né? Exato. Então, o adulto ele racionaliza as coisas, né? Então, ele tem... Ele já conseguiu cognitivamente desenvolver a sua capacidade de raciocinar, de autocrítica. E ele esquece, eu acho, muitas vezes que o adolescente está desenvolvendo isso. E pra desenvolver, ele precisa mesmo questionar, ele precisa experimentar, né? O adolescente tem algumas características que eu acho que são muito particulares. Você falou de como que a gente pode orientar, né? Essa família dentro da construção que ela apresentar, né? Porque até o que foi falado no outro bloco, as famílias estão cada vez mais diversas, né? E dentro da... O mais importante é a gente orientar o cuidador. Quem quer que seja esse cuidador? Deixa eu só fazer um parêntese. A família pode diversificar, né? De nós, os meus, os teus, os nossos, ela pode diversificar. Ela só não pode deixar de ser família. Exato. Família. Exato. No sentido daquilo... O núcleo da família. Pela família. O núcleo que acolhe, né? Qualquer que seja esse núcleo, e é muito importante que ele exista. É isso aí. E como é que a gente... Na verdade, assim, eu acho que é muito importante a gente deixar algumas coisas, né? Pontuar algumas coisas sobre o adolescente. Então, o adolescente, ele... E é claro, para ajudar nessa orientação, né? Do adulto. O adolescente, em primeiro lugar, ele é muito impulsivo, né? E eu acho que isso é uma característica muito importante que a gente tem que colocar, porque ao mesmo tempo que o adulto tem que dar o espaço para esse adolescente experimentar, que é uma característica do adolescente também, o espaço para o adolescente estar com o grupo, estar com os seus pares, essa referência dos pares é enorme, é uma característica do adolescente também. Então, é importante que a gente dê esse espaço para o adolescente vivenciar isso. Ao mesmo tempo, é muito importante também que o adulto dê um contorno, né? Para esses sentimentos, para essas sensações tão tensas, para que ele use essa experimentação, né? E esse contato com o par de uma forma que não seja... não traga problema para ele. Então, ele é muito impulsivo por característica, ele muda o tempo todo, né? De opinião, de vontade, porque ele está experimentando para se definir, né? E muitas vezes ele pode se colocar em risco. Então, é muito importante que o adulto consiga dar o contorno para minimizar esse risco. E ao mesmo tempo, não deixá-lo preso, né? Deixá-lo livre para experimentar. É uma liberdade monitorada. É uma liberdade monitorada, sim. Bem monitorada, porque... Porque como a gente estava conversando, essa facilidade de redes sociais, né? Que você vê que um grupo de adolescentes marca para cometer suicídio junto, essa facilidade de que hoje um vídeo você grava com uma caneta cruzada e aí daqui a pouco o Brasil inteiro está fazendo, o mundo inteiro está fazendo. Então, você começa a ver brincadeiras, as atitudes de adolescentes, que se você não tiver realmente uma monitoria pesada, é uma proteção mesmo de que está acompanhando, vê o que o seu filho está fazendo dentro do quarto, né? Tem pais que fecham a porta... Ah, deixa esse menino aí, não está me dando problema, está aí, não está me dando de cabeça, não quero saber o que ele está fazendo. Mas é bom, vai usar o computador, vai usar com a porta aberta, ver o que está fazendo no celular. Eu queria te interromper nessa colocação, para dizer o seguinte, como lidar com a história da minha, como é que é, da minha privacidade? Não tem privacidade. Eu tenho direito à minha privacidade, daqui a pouco vou para a polícia, vou para não sei o que, de defesa não sei o que. Eu discordo, eu discordo, eu discordo. Não, o adolescente não pode ter privacidade, porque ele... A criança tem privacidade, nas suas brincadeiras, orientada. Não tem, não tem. E o adolescente também. Eu não concordo, desculpa. Então, nós vamos discordar. Porque a gente parte da primícia que o adolescente, ele, como a própria psiquiatra explicou, ele é um adulto em crescimento, então ele não sabe do que ele está fazendo, ele não tem as atitudes definidas, ele não sabe ali para onde ele vai, nós temos que conduzi-lo a um caminho. Mas ele tem mesmo assim, ele tem a privacidade dele, e tem um detalhe, eu tenho quatro filhos, eu sempre respeitei demais a privacidade dos meus filhos, seja em que instância da vida eles se encontravam, entendeu? Porque eu acho fundamental, como que nós vamos ter nossa privacidade? Não sei até que ponto tu limitaste a tua privacidade, entendeu? Mas eu acho assim, que o ser humano, ele tem e se constrói também da sua privacidade. E assim, a questão das decepções, que é onde tu quer chegar, né? É uma coisa delicadíssima, é uma coisa assim, é um momento, vocês que estão, eu também trabalho diretamente com o adolescente, mas nas causas fortes, eu não tenho essa, eu sei dos filhos, mas as crianças, quando a causa já é a coisa muito mais, eu indico para o psicólogo, para o psiquiatra, entendeu? Então assim, são movimentos maiores. Mas como mãe, a gente precisa ter precauções, precisa estar ao lado, precisa conversar muito, precisa perceber, deixá-lo ter a sua privacidade, mas é uma coisa que tem que ter cuidado, porque é profunda, é perigosa, acontece. Eu vou falar do meu contraponto, que é... Eu acho que todo mundo tem direito à privacidade, deve exercer esse direito, a criança, o adolescente e o adulto, né? É muito importante a gente diferenciar privacidade de abandono, né? Então, colocar da maneira como você colocou, se não, meu filho está lá dentro do quarto, a porta está fechada, não está me dando trabalho, eu vou deixar fechado lá dentro. Abandono. Isso é abandono, isso não é respeitar a privacidade. Eu posso falar uma coisa? Deixa eu só te incluir. Porque se o nosso tempo está correndo, eu vou precisar dar uma forçada no conceito. Então, é importante a gente respeitar, sim, a privacidade, construir uma relação com o filho que faça com que ele queira vir até você e colocar um problema, e colocar uma decepção, e colocar uma perda, e colocar as suas questões. Mas, quando a gente acaba obrigando, né? Colocando isso como uma obrigação e não respeitando o espaço dele como um indivíduo, né? É muito mais difícil, primeiro, que ele respeite o espaço de outros como indivíduos, né? E, segundo, que ele tenha vontade de vir até você e colocar o que está acontecendo na vida dele. O que não é o abandono. Um minutinho para a sua réplica. Não, eu acredito que como pai e mãe, você precisa estar acompanhando esse filho. Eu acredito que muita privacidade deixa o adolescente muito solto, muito dono de si. Então, eu não estou dizendo que ele não tenha o tempo dele de ter os amigos dele, de passear com os amigos dele. Acredito que isso também seja, de alguma forma, uma privacidade. Mas, acredito que ele tem que ter o espaço dele muito bem definido. E os pais têm, sim, que acompanhar os seus filhos, proteger os seus filhos, para que esses filhos possam, no futuro, ser crianças saudáveis, adultos saudáveis, e que ele tenha esse retorno, que o pai, saiba que o pai está se importando com o que ele está fazendo, porque as redes sociais, elas não têm limites. Então, eu acredito que nessa área, não pode ter privacidade. É, eu creio que vocês estão falando a mesma coisa, né? E até me permita uma leitura, né? Do que você está dizendo, de não ter privacidade. Eu, particularmente, definiria como, eu acho importante, porque todo, a gente tem sempre aquele momento de querer estar sozinho, de querer estar consigo mesmo, ter um momento de reflexão, de... Compreensão do que está acontecendo. Sabe, de contemplação, né? Claro. Eu não consigo concordar com aquela questão de, não, você não pode entrar no meu quarto, porque o quarto é meu, e aí... Exatamente, é isso que eu estou falando. É, 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 por isso que eu estou colocando, porque eu estou, acho que é isso que você está falando. Não pode entrar que o quarto é meu, eu tenho direito à minha privacidade, papapá. Mas aí é falta de respeito, né? Não foi construído respeito. Exatamente. Então, tem que olhar para o que está acontecendo aí, o que está acontecendo nessa relação que chega a um ponto que a gente já pode até denominar de um ponto de conflito, né? Aí já transcende a questão da privacidade, é outra história. E esse pai, essa mãe, esse cuidador precisa, na minha opinião, ter atenção, sim, olhar o que está acontecendo que você não pode ver. Opa, isso pode ser um sinal de alerta e perigoso, e perigoso, realmente perigoso. Posso fazer uma colocação? Rapidíssima. Não, rapidinho, assim, que eu trabalho com dois núcleos, eu trabalho com os atendimentos e faço um trabalho social na ilha de Guaratiba. Então, como eu vejo que as crianças estão cada vez mais jovens se tornando adolescentes, que mais jovens não, precocemente, precocemente, seria um assunto muito importante para a gente debater num momento. Perfeito. Eu já preciso ir aí para o nosso último intervalo e volto para as nossas considerações finais aqui sobre essa questão aí de, ainda, das perdas e decepções dos adolescentes. Tá bom? Intervalo, vamos lá. E o que eu queria... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim